Aô gente, vai te matar uma bicha de fome, tá? Quando nós falamos, ó, tá bem fome, mas não vai ver seita, tá? Então, como é que tá? O fome de fome é que é tão maneiro, tá? Ele foi destruído pelo meu amigo de fio, de fio mesmo, lá, e lá, tá vendo o vídeo. Ah, e outro vídeo, é, o aviso, o aviso dos animais de fome de novo, E aí E aí